J. Herculano Pires Pesquisa sobre O amor Pesquisa sobre o amor está entre os livros escritos por J. Herculano Pires antes de sua desencarnação em 1979 Criou-o em 1978, aos 63 Anos de idade, como síntese de sua visão humanística e filosófica da sociedade, onde a doutrina espírita ocupa vastos espaços d. Maria Virgínia Ferraz Pires, viúva de Herculano Pires, zelosamente guardou os originais até 1983, quando cedeu os Adicesp para Sua primeira edição No livro, Herculano procura a vitória do amor, colocando-o como a da vitória do homem e da mulher, via conhecimento de sua natureza biopsico-espiritual Para isso, o escritor, jornalista Poeta e filósofo Herculano Pires utilizasse de Linguagem filosófica ou bem explícita, como Quando afirma que a sexualidade é a condição Que deve concretizar nos tempo histórico o poder Criador do homem e da mulher, na conjugação Afetiva dos elementos biológicos, sob a regência Do amor E acrescenta, o sexo é o instrumento Dessa realização genética que exige do Casal humano a doação total dos poderes espirituais E corporais nele concentrados, no ato da Criação Autor de mais de 80 obras literárias, entre Romances, poesias, estudos filosóficos, psicológicos E parapsicológicos, ficção, crônicas, ensai Os, inúmeras colaborações em jornais e revistas Espíritas ou não, Herculano deixa extraordinária Contribuição no campo das ideias Em pesquisa Sobre o amor, o incansável e ardoroso autor Penetra em terreno de extrema atualidade para Decifrar a paixão, a atração sexual, os seus equívocos E construções, a solidão, o romantismo, a Juventude e a velhice, cotejando sua visão com a De outros pensadores, como as de Jean-Paul Sartre E Simone de Beauvoir A temática está intensa em toda a obra, que Culmina com um desafio aos homens para que Valorizem a mulher O despertar da existência O amor é o clarim que convoca o ser para a existência É um toque de caixa que o arranca do mistério do não-ser Um casal se encontra e se funde no ato do amor, dois corpos vibram no mesmo De apasão, o poder criador convulsiona as entranhas conjugadas na Busca da plenitude impossível, desencadeiam-se as forças genéticas E a fecundação se processa no ritmo das células germinais O fruto do amor se define na caverna platônica como o número Primeiro dos pitagóricos, solitário no inefável O estremecimento Erótico gera a década de um novo cosmos Deus nasce na gruta Escura da contradição dialética de espírito e matéria Quem perturbar Ou interromper esse processo divino de uma nova gênese Será um decida A cólera dos elementos se desencadeará sobre Ele, porque um novo ser se projetou na existência e ninguém em Parte alguma e em nenhuma circunstância, tem o direito de profanar A intimidade secreta em que a vida brota do ser, em busca do Amor A solidão do não ser se rompe quando o ser supremo e absoluto Pronuncia o fiat do relativo Nasce então, primeiro a relatividade Em que o absoluto se parte em pedaços e migalhas, como O pão, depois a temporalidade, em que a experiência desenvolve Os trigais do futuro, e, por fim, a existencialidade, em que o ser Relativo se projeta na conquista da reascendência, que é o amor Em essência, na atualização das potencialidades possíveis Nessa Fusão do ser, do tempo e do amor a se projetar na existência Como um bole de que romperá a barreira da morte para lançar-se No infinito atemporal Essa não é uma parábola mística, nem uma cogitação filosófica Ou o resultado de uma análise científica, mas a intuição total da Realidade ontica em suas perspectivas ontológicas e existenciais O não ser não é uma negação, mas uma cripto-hipótese do inefável Pitagórico que se realiza na monada, essa semente do real e real Que, no existencial gera as almas viajoras do plotino, povoando As hipóstases da estrutura cósmica imóvel com a inquietação As angustias e o sentimento da fragilidade existencial A Metamorfose é a lei suprema que rege o império de todo o esquema Da infinito de inefável A única chave de que o ser dispõe Com o homem, anjo e Deus, para mergulhar no mistério genésico É o amor, que ele perde na existência, arrebatado no delírio das Paixões, e só pode recuperar na transcendência O ser que se Imanência no real e real cai no onjeto, que só a angústia, o desespero E a dor podem quebrar para libertá-lo de si mesmo Aceitar a imanência e apegar-se a ela é uma tendência natural Do ser na existência Ele cai na rotina e se faz estagnação Marginaliza-se Com a água parada ao lado do fluxo existencial Acomoda-se Ao ritmo das coisas, dos objetos e das convenções, que são Objetos socioculturais Embora a cultura seja necessariamente um Fluxo, sua relação genética com a sociedade tende sempre a diminuir A sua flexibilidade Essa diminuição pode resultar em estagnação Total, como se vê na história das grandes culturas orientais e Particularmente no exemplo da China antiga Todo ser tudo o Que é tende a conservar-se como é Esse instinto de conservação Tanto existe nos objetos concretos como nos abstratos A dualidade Universal nos mostra que o existente, o homem, apega-se mais Ao sensível do que ao inteligível É mais dominado pela afetividade As sensações do que pelo raciocínio As sensações o retém Imantado ao plano genético, impedindo a sua entrega ao fluxo da Evolução cultural e do desenvolvimento mental As energias vitais Preponderam nele sobre as energias intelectuais Ele pensa, aspira E sonha, mas, principalmente, se acomoda à rotina, da qual somente Se afasta quando forçado Essa disposição acomodatícia Cresce e engorda nas relações familiais, sociais e nos compromis SOS profissionais Daí a necessidade de períodos duros, de situações Problemáticas, de sofrimento e dor para arrancá-lo da rotina O ser projetado na existência encontra a festa do mundo e a ela se Entrega, mas a própria existência dispõe de recursos para fazê-lo Sentir que é um ser dotado de consciência, deveres e responsabilidade O apego ilusório às coisas e à rotina fazem parte de um Processo disciplinar A festa do mundo exige pagamento de entrada E permanência, exerce vigilância sobre ele e seu comportamento Logo na infância a sua afetividade se desenvolve em direções Várias e ele sente a ameaça da solidão e a necessidade de buscar Alguém O instinto de imitação desperta-lhe o desejo de encontrar O parceiro ou a parceira da vida, como vê no modelo geral dos Casais Sua inocência aparente o impele a sonhos de convivência Misteriosa com alguém que o espera numa esquina do mundo Por Baixo da inexperiência infantil fermentam os resíduos de um Passado desconhecido, agitam-se os vetores de energias maduras e Tenso, de mecanismos psicobiológicos prontos a aflorar no processo De maturação Na fase infantil dos tateios, da curiosidade Das perguntas e dos espantos, a inteireza do ser aguarda o momento De impor a sua realidade à realidade do mundo Repete-se em cada nascimento, em cada penetração de um ser Na existência, o episódio do cavalo de Troia Ante a muralha do Existencial os seres inexistentes vigiam como os guerreiros gregos Protegidos por seus deuses Um não ser ingênuo e puro Impotente e abandonado, é deixado ante a porta-fortaleza Os Troianos, os que vivem e existem na realidade plena, por trás da Muralha, encantam-se com a doçura e a fragilidade daquela criança Exposta aos perigos, abrem a porta e a recolhem, embalando-a Em seus braços poderosos, sem dar ouvidos às profecias de Cassandra Mas no interior da criança estão oucaltos os canquistadores Experientes A existência, essa Troia cercada de muralhas no Planalto da vida, vai ser conquistada ferozmente pelos instintos de Conquista e domínio que explodirão no anoitecer Cada não ser Busca a sua Helena raptada, a sua contrafação que o completará No plano existencial Não há guerra gratuita, batalha sem objetivo Cada ser lançado na existência é, ao mesmo tempo, um vetor Energético e uma busca emocional de realização humana Muito Antes de o primeiro eclodir da virilidade na puberdade a marca do Amor definia o não ser como o conquistador da existência Para os que estão por trás da muralha, na realidade troiana, a Imobilidade e a beleza escultural do cavalo de Troia representam Apenas a ingenuidade infantil dos sonhadores gregos Mas cada Um deles, ao romper a muralha existencial, está armado com os Poderes de Eros Basta se acomodarem na existência para se Firmarem nela, para logo se atirarem na batalha do amor, não para Destruir, mas para conquistar A destruição que causarem decorrerá Da resistência que lhes opuserem, mas cada destruição exterior Corresponderá a uma conquista interior A existência é o mundo Do existente e ao mesmo tempo a rota da sua projeção ao alvo que Ele terá fatalmente de atingir, o amor Por isso ele se empenhará Na luta da conquista existencial e em treinamento constante, não? Para combater os outros seres e conquistar as suas posses, mas Para conquistar a si mesmo e descobrir em si, no seu próprio Interior, as jazidas auríferas das quais extrairá o tesouro de suas Potencialidades convertidas na atualização de si mesmo Por isso Dizem os filósofos existenciais que a existência é subjetividade Pura O mundo existencial não é o mundo material em que o ser Realiza a sua façanha grega Esse mundo é apenas o palco eventual Da sua batalha íntima, aquele ponte de óptica e romântico da expressão De Vitor Hugo, ali, por trás das máscaras e em meio das Cortinas em que ele representa o seu papel, centralizando-o em Aparatos convencionais toda a riqueza e diversidade das dores e Inquietações dos homens A conquista da vida não pertence a ele Mas aquele poder que, segundo Hegel, se desdobra na história e Para Bergson é o el vital que se infiltra na matéria e a domina Gerando as espécies vivas e plasmando as suas formas, os seus Instrumentos de ação exterior O homem é o ser de si mesmo, a Alma, a personalidade, o eu oculto que só se revela no processo de Relação Mas arrasta consigo o ser do corpo, de que trata Kardec Esse estranho Sancho, escudeiro, escudeiro do Quixote nas lutas Contra os miinhos de vento Mas Sancho não é o não-ser ou a Sombra do ser, como querem alguns pensadores, pois tem o seu Próprio ser e exerce a função de vigilante e crítico do cavaleiro Audaz Ambos avançam, como Davi, ao encontro dos gigantes de Um só óleo, não pelos gigantes mas por Dulcinea Abater-os Gigantes, que são deformações da realidade, é função do cavaleiro Que o Pagem não consegue compreender Pra assinar-no-te e obedece ao Quixote como o ser do corpo obedece ao ser espiritual, mas Sancho é o crítico da razão comum, do bom senso burguês que Não pode entender as ações heróicas do cavaleiro por sua dama A visão esquizofrênica do Quixote abrange a supra-realidade dos Símbolos dos mitos, mas a visão normal de Sancho, condicionada Pelo nível prático da vida no burgo, não alcança além das aparências Materiais Por isso, o ser verdadeiro, aquele que é em si por Si, limitasse a utilizar Sancho como utiliza raça e nanutei em suas Investidas contra as deformações do homem, a começar de si Mesmo, para que o mundo de Dulcinea se torne adequado à sua Beleza e a finura do seu espírito A natureza dramática do homem Que o Namuno acentuou, decorre dessas contradições internas da Sua posição existencial Descartes já havia observado a necessidade De prevenir-nos contra a confusão habitual da alma com o Corpo Dessa confusão resulta o abastardamento do amor, reduzido A simples exigência biológica e em consequência e logo mais Atirado entre os subprodutos sensoriais O amor assim amesquinhado E aviltado vinga-se do homem nivelando-o com os animais E rebaixando-o a eles, que tem pelo menos a desculpa da inconsciência Richei, o fisiologista, depois de suas numerosas e bem-sucedidas Pesquisas metapsíquicas, chegou à conclusão de que a finalidade Da vida humana se reduz à reprodução e, portanto, à manutenção Da espécie Uma conclusão tipicamente fisiológica, apegada À visão exclusiva das funções animais Mas, já no fim de sua Existência, reformulou o seu injusto veredicto, admitindo, como Escreveu a Busano na Itália e a Cair Barchutel no Brasil, que os Fenômenos metapsíquicos provam a natureza espiritual do homem E que morse já no avaite, ou seja, a morte é a porta da vida A Famosa proposição posterior de Heidegger, de que o homem se Completa na morte, referendo-o à afirmação de Richei O homem é O existente, o ser enquanto projetado na existência Seu trajeto Existencial vai da concepção do ventre materno até o momento Final da morte Admitir a inocuidade desse trajeto, como simples Círculo vicioso de gerações incessantemente destinadas ao aniquilamento É reduzir o ser à nadificação sartreana, mas o nada, como Kant demonstrou, não passa de um conceito vazio, uma palavra Que podemos considerar como simples emissão de sons sem sentido Sua única justificativa está na sua natureza relativa res, da Coisa em si e do todo, do conjunto da realidade universal que é Plenitude A natureza estrutural do universo, hoje definitivamente Provada pelas ciências, dá mais razão a Tales de Mileto, para Quem o mundo é pleno de deuses, do que a todos os pregoeiros do Nada Todos os sofismas levantados contra a visão teológica da Realidade caíram no absurdo ante as conquistas científicas deste Meio século O universo é uma estrutura de forças que se sustenta E desenvolve no jogo incessante dos seus poderes em equilíbrio Perpétuo As concepções escatológicas esbarram na impossibilidade Total, absoluta, de sua comprovação Os deuses de Tales Podem ser substituídos pelas leis naturais, pois a mitologia do seu Tempo nada mais era que a visão antropomórfica da realidade Mesmo assim, os pensadores mais penetrantes e coerentes não Podem dispensar a presença de uma inteligência atuante na ordre Nação e manutenção da realidade Para os homens da era mitológica Essa inteligência era múltipla e gerou o politeísmo Para os homens da era da razão a fonte inteligente dessa unidade absoluta Da natureza monística da realidade universal, só pode ser uma Concentrando seus poderes múltiplos na figura de uma consciência Cósmica, que é o tal dos antigos chineses, os eus gregos cercado De auxiliares antiomórficos mas soberano em suas decisões O Marduk persa que dividia e organizava o caos na estruturação de Suas leis ou o Deus único do judaísmo e do cristianismo O Ateísmo é hoje uma posição falsa do pensamento que só se justifica Pela rebelião necessária e justa do passado contra a concepção Antropomórfica de Deus pelas religiões da violência Mas essa Justificativa se aplica ao passado e não às condições culturais da Atualidade Se há complexa organização cósmica, como negar-lhe a condição Afetiva que gera o amor com uma finalidade superior e o Condiciona aos instrumentos da reprodução genésica para que os Seres não se percam nos delírios da sensualidade, mas valorizem a Si mesmos como necessários e significativos na ordem estrutural Do universo Se o pensamento filosófico atual, a partir das pesquisas teológicas De Kierkegaard, desenvolvendo-se na cogitação ontológica De Kierkegaard tropeçando nas contradições de Sartre, para depois Se firmar no transcendentalismo de Jaspers, confirma-se no avanço Das ciências e coloca-se numa posição irremovível ante a Realidade do ser, é evidente que o problema do amor se desloca do Romantismo para o campo do racionalismo É através da razão que Podemos captar a natureza real do sentimento e descobrir a sua Significação profunda, o seu verdadeiro sentido nas relações Existenciais Simone de Beauvoir confessa que ao ler Sartre teve de arrastar-se Por longos subterrâneos escuros e asfixiantes até encontrar A alvorada de uma conclusão libertadora É difícil pensarmos Numa alvorada ante uma conclusão nadificadora Mas o nada Sartreano se desfaz ante a sua posição humanista, o seu amor pela Humanidade O filósofo do nada nega-se a si mesmo e tripudia Sobre a sua doutrina negativa ao encontrar pelo menos uma suposição De vitória do homem sobre a sociedade, da liberdade sobre a Tirania Este é um exemplo da história do pensamento atual que Demonstra a importância do amor nos descaminhos da existência Amor e liberdade constituem a bandeira de Sartre e são a única Senha que lhe dá passagem à posteridade Seu mergulho na essência Do ser levou-o à angústia da frustração total e absoluta Mas o Seu amor pelos homens o salva, levando-o à conclusão que ele Não buscou, mas que a própria existência lhe ofereceu num gesto Generoso a de que toda frustração do pensamento se converte Em compensação quando mantemos acessa no coração à lâmpada Do amor Fala-se muito no amor em termos convencionais A expressão Italiana fazer amor propagou-se no mundo e contaminou as novas Gerações É uma expressão de baixeza repugnante, porque reduz Sentido do amor ao ato sexual e ao comércio aviltante do ser como No mercado das sensações carnais Em recente pesquisa no Rio A Maioria dos jovens universitários declarou não ver nenhuma Distinção entre amor e sexo Chegamos ao máximo no aviltamento Da criatura humana e essa situação vexatória só pode ser combatida Com recursos culturais que afugem-te umas trevas da ignorância Dos nossos meios universitários Trata-se de um problema puramente Cultural Segunda A busca do outro A solidão do ser gera a busca do outro Esta não é uma afirmação Gratuita, imaginária, mas resultante de pesquisa Não se pode pesquisar o amor nos livros, nos estudos teóricos a respeito Nas múltiplas opiniões dos sábios, nem apenas nas relações humanas Ou nas relações do homem com os outros seres ou com as Coisas A pesquisa do amor exige o método existencial da vivência Individual e Úntico Brota da estrutura psíquica de uma pessoa Definir-se na ação relacional de um indivíduo com outro, ser ou Coisa, e tem sua causa na profundeza das exigências únticas, nas Fontes do ser Se quisermos compreender o amor divino temos De partir do amor humano Esta é a nossa única possibilidade de Abordagem para a pesquisa do amor Fora dele nos embrenhamos Na complexidade filética da afetividade e somos arrebatados pelo Fluxo dos sentimentos é morussos na correnteza indomável dos Anseios, dos desejos, da mística religiosa, da poesia, do sonho, do Delírio e do verbalismo emotivo Pesquisando o amor em nós mesmos, na análise introspectiva Dos seus impulsos iniciais e do seu desenvolvimento em fases Sucessivas, e experimentando-o ao longo da vida, nos seus sucessos E nos seus fraqueços, podemos então passar ao exame estropectivo Do seu desenvolvimento nos outros, aplicando o método Comparativo nas relações sociais Esta não é uma pesquisa para Jovens, pois só é acessível para adultos amadurecidos na vivência Existencial do amor, curtidos na experiência de amar Mas essa Experiência tem de ser rica e profunda, abrangendo todas as manifestações Do amor, sem o que a pesquisa estará previamente Condenada ao fracasso nos seus resultados, por mais intelectualmente Brilhantes que eles possam parecer Os jogos de palavras As expressões fascinantes, os recursos de oratória, as divagações Líricas, as formulações eruditas e as proposições científicas não Passam de confissões de incapacidade para chegar a uma conclusão Verdadeira Essa é a maior das tragédias humanas, responsável pelo aviltamento Do homem e dos deuses e pelo fracasso da cultura Ernst Casiller não chegou a completar a sua tragédia da cultura Por esquecer esse fator fundamental Não temos a pretensão de solucionar esse problema, mas apenas De colaborar para a sua equação legítima, em termos interesistenciais Fora desses termos o aspecto divino do amor é inabordável E ficará restrito às definições vazias do psicologismo sem Alma do nosso século, que relegou o amor ao campo raso dos Epifenômenos, na mais descarada confissão de incompetência Para investigá-lo A simples oposição do amor ao ódio, como Duas potências iguais e necessárias, e a admissão das perversões Como expressões naturais do amor revelam a incapacidade psicológica Para a compreensão do problema O ódio é uma expressão Passageira de resíduos da ferocidade ancestral da espécie Esses Resíduos se dissolvem no processo da evolução natural O esquema Evolutivo da consciência, de René Hubert, levando o homem Dos níveis da consciência teórica e da consciência prática à síntese Da consciência estética, mostra a absorção progressiva desses Resíduos das fases infra-humanas, para que o homem se defina no Plano superior da espécie As perversões da afetividade, que em Geral resultam em depravações sexuais, têm a mesma origem e o Mesmo destino Diante da ineficácia de suas técnicas superficiais Psicólogos e psiquiatras resolveram normalizar essas anormalidades Condenando seus portadores à entrega pura e simples às Suas tendências patológicas por toda a existência Não obstante Quantos casos de cura e recuperação ocorrem nas mãos de religiosos Que estimulam os seus impulsos naturais de transcendência É Isso, até mesmo em casos considerados como psicogenéticos Irreversíveis Os mergulhos mais profundos nas raízes da afetividade Que as pesquisas parapsicológicas atualmente permitem Superam a catarse psicanalítica e produzem o reequilíbrio afetivo Que parecia impossível A paixão, que não é excesso de amor, mas desequilíbrio da Afetividade proveniente da retenção de resíduos da animalidade Pela inércia estática, nos porões do ser, leva aos crimes absurdos Do assassinato por amor Nas personalidades bem estruturadas Ciúme e o amor próprio nunca levam os indivíduos a essa monstruosidade Contraditória O amor é força criadora e não destruidora Cria, ampara, perdoa, nunca mata Por isso a educação filética É indicada por Rupert como indispensável num sistema racional De educação, que leva os educandos a superarem esses transtornos Do crescimento psicoafetivo É necessário educar os sentimentos Orientar a afetividade, canalizar as energias animais para que se Façam homens e não lobisomens, indivíduos que parecem homens Mas trazem nas entranhas os instintos do lobo Há um encadeamento universal de todas as coisas e seres, na Metamorfose constante de toda a realidade aparente Nas fases de Transição, como vemos no processo mitológico e na própria transição Das espécies, na história natural, a sereia conserva sua Metade de peixe e o deus Anilbis sua cabeça de falcão Essas Imagens míticas correspondem a realidades presentes em todos os Reinos na natureza Se não tivermos a visão exata do processo Ontogenético da espécie, não saberemos dizer o que é normal e Anormal no homem Frequentemente deparamos com a indecisão De especialistas deste ou daquele campo das ciências que perguntam O que é normal A própria palavra normal deveria dar-lhes A resposta precisa O critério do normal não é ontogênico Mas estatístico Em qualquer plano da realidade o normal se define Pela maioria As formas ou características eberentes estão fora Da norma, que não é ditada pelo sistema social, mas pela natureza Da espécie Um bezerro de duas cabeças é tão anormal quanto um Homem bissexuado ou dotado de impulsos animalescos Quem Não sabe discernir o normal do anormal e está sofrendo de perturbações Do discernimento É claro que o critério estatístico não se Baseia apenas no número, mas nas características da espécie O Aumento de casos de anormalidade numa comunidade não pode Transformar o anormal em normal, como uma epidemia não transforma A doença em rigidez O psiquiatra que diz a um adolescente Entregue-se aos seus impulsos e viva na sua normalidade Não conhece o sentido da palavra normal Além disso, é um incompetente Na sua profissão e comete um crime de lesa humanidade Pouco importam os seus títulos, o que vale são os Seus atos, é o seu comportamento profissional Faltam-lhe os Conhecimentos básicos da ontogenia humana, da própria psicologia Da concepção existencial do homem como o projeto que se Lança na existência em busca da transcendência Falta-lhe ainda o Conhecimento da estrutura da consciência Quer livrar o paciente Dos complexos e traumas de sua posição anormal, dando a sua A normalidade e o rótulo falso de normalidade individual, o que é Simplesmente um absurdo lógico, pois a norma provém do coletivo E não do indivíduo Falta-lhe, portanto, até mesmo o conhecimento Da lógica É um analfabeto do espírito, incapaz de perceber Que a sua própria posição profissional se apoia nos processos Normativos da sociedade em que vive Toda essa argumentação nos parece necessária para uma Compreensão do amor como a busca do outro Platão, no banquete Faz Sócrates definir o amor como um vazio que procura preencher-se De última lembra o mito dos hermafroditas, homens Duplos do princípio do mundo, que possuíam quatro braços e Quatro pernas e andavam rodando Zeus os cortou pelo meio Separando-os pelas costas Desde então, as metades se perderam e Se buscam sem cessar Compreende-se que os homens duplos Possuíam os dois sexos Hoje ainda se fala nas duas metades que Se buscam para completar-se O símbolo é perfeito Zeus separou As duas metades porque os hermafroditas tinham toda a potencialidade Humana e tentavam invadir o Olimpo Cerrando as metades Zeus tirou-lhes o poder que ameaçava os deuses Esse é o poder Do amor, que os homens procuram recuperar no restabelecimento Da unidade perdida A busca do outro é o preenchimento do vazio Que dá ao homem a capacidade da reprodução da espécie, o poder Criador que Zeus lhe tirou, porque ele, o homem duplo, abusava Desse poder Hoje há quem pretenda que o mito do hermafrodita justifique A homossexualidade, que deprime, humilha e esteriliza o homem A homossexualidade grega não era norma, era apenas tolerada No próprio banquete Sócrates considera a palavra hermafrodita Como a maior ofensa que se pode fazer a um homem A tolerância Dos meios intelectuais gregos era carregada do mesmo desprezo Que perdura em nossos meios intelectuais Tolera-se o homossexual Mas com reservas que o estigmatizam Por outro lado, o Homossexualismo antigo provinha das práticas supersticiosas da Transmissão da virilidade aos efebos pelo ato sexual de sentido Mágico e ritual Essas práticas perduraram em Esparta, mas em Atenas decaíram com o desenvolvimento cultural e o desenvolvimento Do conceito da dignidade humana A palavra transformou-se Em ofensa No amor, o homem busca a sua metade feminina e a mulher A sua metade masculina Se não predominar esse critério dos Opostos não se completa a unidade biológica e espiritual que Sustenta a espécie humana Esta desapareceria na corrupção, como Todas as coisas cujas funções se aniquilam na deformação e no Desperdício Bastaria esse raciocínio primário para mostrar aos Psicólogos e psiquiatras da libertinagem terapêutica o absurdo em Que incidem A normalidade, no caso, está definida pela própria Finalidade ontogênica do sexo Proide exalta, na psicanálise, a importância da parelha pai-mãe Para o desenvolvimento da criança O pai e a mãe têm funções Específicas e definidas e insubstituíveis na formação do Filho, no desenvolvimento do seu ego e superego Hoje há quem Pretenda atribuir isso à formação burguesa de Freud Mas a rejeição Dessa tese mutila a psicanálise e a transforma em socioanálise Necessariamente aplicada à sociedade burguesa em fase de Dissolução Toda a doutrina freudiana se esfacelaria se essa ideia Prevalecesse A solidão do ser começa antes da sua manifestação, porque Uma condição da sua projeção na existência Não sendo possível Explicar-se a razão da criação, o motivo que levou Deus a criar-o Mundo, as religiões se referem à solidão do ser supremo no Infinito vazio, Deus teria criado o mundo para a sua glória, o que É um eufemismo, escondendo a ideia de que o criou para ter o que Fazer e ter companhia Mas ninguém figurou melhor a solidão de Deus do que Pitágoras, imaginando-o como o número um solitário No inefável O mundo nasceu de um estremecimento inexplicável Da unidade solitária Súbito, a unidade estremeceu, talvez cansada Ou irritada com a solidão absoluta, e nessa inaceitação desencadeou A década Ao estremecer, Deus se multiplicou e saiu de si Mesmo Os físicos atuais, ao descobrir as primeiras partículas de Antimatéria, imaginaram a criação de um novo espaço no vácuo Determinado pela agitação dessas partículas O espaço vazio não é Espaço, é vácuo Não tem dimensões nem movimento, é o inefável Mas as partículas em movimento criam e estruturam o espaço Isso pode justificar o dogma judeu-cristão de que Deus tirou o Mundo do nada O verbo, a palavra de Deus, ecoando no vazio Agiria como o grito de alguém numa paisagem tranquila, segundo A imagem de Kafka, para explicar o fenômeno da estruturação na Teoria da Gastaut, ou psicologia da forma Esse grito de alguém Assemelha-se ao grito da criança ao nascer, que a arranca da solidão Do ventre e estrutura o mundo ao seu redor Com o Deus solitário no inefável, o ser humano está solitário No útero Mas antes dessa solidão biológica ele passou pela solidão Metafísica E é Sartre, o antimetafísico, quem melhor nos Oferece a imagem dessa solidão ao considerar inexistente, anterior A existência, como uma coisa ovoide e limbosa, fechada em si Mesma Essa coisa é o em si da dialética de Hegel É o ser na sua solidão, que anseia pelo outro e de repente se projeta na existência Passa então a condição de para si, o existente, cuja consciência vazia reflete o mundo em si Mesma, mas não se canutenuta com Ele e busca a transcendência, sendo frustrado nessa busca pela Morte, que o aniquila A síntese hegeliana do em si para si não se Completa e o homem nada mais é do que uma frustração Todos os elementos dessas diversas doutrinas, ao longo dos Milênios, e de muitas outras que seria exaustivo mencionar, mostram-nos A constância da intuição humana do amor como transcendência Sartre não busca a transcendência metafísica, mas Busca a transcendência física, que encontra no outro de Simone A inquietação o leva a buscar outros, que na verdade são outras Mas ele sempre voltará a Simone, que é o seu outro Daí a Sua explosão contra a multiplicidade incômoda dos seres, os Outros são o inferno No episódio bíblico da criação temos a solidão edênica de Adão Deus se compadece dessa solidão inútil e cria Eva Mas Eva não é uma nova criação, pois Deus a arranca da própria carne De Adão Por que Deus não fez Eva do mesmo limo da terra em Que plasmará Adão? Porque Eva devia ser a contraparte de Adão Ligada a ele pela dupla afinidade espiritual e física O amor teria De nascer do amor Na teologia hebraica a alma de Adão era a Semente da espécie humana Adão continha em sua alma todas as Almas futuras Temos assim o mito do ser sem dimensões cósmicas Deus, o absoluto, cria o cosmos e arranca Adão das entranhas Da terra E a vé é o pai, guia é a mãe, Adão é o filho O mundo Tridimensional está feito e preenche o vazio E Deus se canutenta Mas se engana O mundo não está perfeito Os homens não Podem brotar da terra, como as árvores Deus tem de completar a Sua obra gigantesca com uma pequena e frágil criatura que permitirá A reprodução da espécie, Eva Essa criatura vai igualar-se a Deus, pois é ela quem vai povoar o mundo, com o estoque de Almas sementes acumuladas na alma de Adão É então que surge a Serpente, a criatura em socorro do Criador, para que a sua obra se Complete A intuição hebraica superou de muito a intuição grega na elaboração Desse mito da criação, tão espantosamente rico de símbolos Poéticos significativos de realidade que até hoje os homens Não conseguiram decifrar Não tentaremos dar essa decifração Que talvez possa ser a chave do arcano supremo Basta que ele Nos sirva para compreendermos um pouco do mistério do amor Deus é amor, afirmou João Evangelista Pitágoras chamou-a Busca filosófica de amor de sabedoria, mas Platão inverteu-os Termos da proposição, afirmando que a filosofia é a sabedoria do Amor Foi essa sabedoria que levou a serpente a tentar Eva e Desencadear, através dela, a segunda década que produziu o Mundo dos homens A resposta a esta pergunta pode inverter Todos os nossos conceitos sobre a realidade cósmica, na qual se Insere, como uma realidade dependente e ao mesmo tempo separada A do cosmos humano Não nos cabe sequer tentar essa resposta No pequenino cosmos humano da Terra, uma colônia de Bactérias na casca de uma uva, há um urgente problema a ser Solucionado, o da compreensão do amor pelos micróbios pensantes Que eles entendam ou não o amor, pouco ou nada importa Para a ordem cósmica, mas para todos os homens, e para cada Um deles, esse problema é de importância fundamental A solidão do ser não se acaba com a sua projeção na existência Sua comunicação com o mundo limita-se inicialmente ao Choro e a percepção vaga de uma realidade difusa Quando o crescimento lhe abre as portas dos sentidos orgânicos, ele se Defronta com uma realidade que tem de dominar Sua luta é solitária Nas primeiras fases da infância, mas pouco a pouco ele aprende A reelaborar essa realidade através da consciência Os estímulos exteriores provocam o aflorar na consciência supraliminar da Reminiscência platônica, do mundo das ideias provenientes do Passado As categorias da razão, que são as lembranças dinâmicas De experiências anteriores, são reformuladas ao contacto das Experiências atuais O ser começa a revelar-se em sua facticidade Psicoafetiva, naquilo que ele é em si mesmo E surgem então os Primeiros conflitos entre o que ele é, a sua facticidade, e o que o Mundo é, a facticidade do mundo Esse conflito geral é atenuado Pela intenção, o esquema intencional de seus objetivos para a Nova existência, que ele traz na sua consciência subliminar, inconsciente E que se reflete de maneira sugestiva na consciência Supraliminar, consciência imediata ou de relação, orientando-lhe As atitudes e o comportamento Na adolescência a intenção se Firma ou se deixa vencer pelas lembranças antigas, o que determina A chamada crise da adolescência, que não raro modifica profundamente O jovem, a ponto de surpreender os seus familiares O Passado pesa mais fortemente sobre ele, exigindo opções, enquanto As solicitações da intenção aumentam de intensidade No esquema Intencional existe sempre uma figura, às vezes esbatida, às Vezes definida, não raro conjugada com a da mãe ou do pai, é o Par que o jovem ou a jovem espera encontrar na nova existência A busca dessa figura se inicia nos primeiros contatos afetivos Determinados pelas circunstâncias Começa geralmente mais cedo Do que pensamos E na maioria das vezes é uma busca torturante Que irá sem sucesso até o fim da existência Porque há também um Conflito dos interesses imediatistas do ser com os desígnios ideais Do ser supremo, que visam ao futuro O par pode não estar presente Nesta existência ou pode estar ligado, por compromissos Anteriores, ao outro ser Daí o desencontro que marca a maioria das Vidas na Terra Os seres em desencontro continuam solitários É Necessário que tenham aprimorada sensibilidade afetiva para não Transformar em sua união em desastre familiar A necessidade de Comunicação se acentua A solidão aumenta de lado a lado Se Não houver o socorro dos filhos o rompimento é imediato Isso nos mostra o aspecto fundamental do amor, que o define Como a busca do outro Se não há compromissos cruzados no Itinerário existencial do ser e ele encontra facilmente o outro, a Existência do par é tão feliz quanto o pode ser na Terra É o amor Inalterável que une os dois seres como se fossem um só, vencendo Todas as dificuldades e contratempos da existência, ignorando O fastio da rotina Nenhum outro pode substituir qualquer dos Dois, e se um morrer o outro continuará fiel à sua memória até o Fim da vida Vemos então que a essência do amor é a afinidade, a Sintonia perfeita dos seres que atingiram o mesmo grau de evolução Espiritual Isto parece tanto mais certo quando notamos que se Aplica igualmente ao amor do próximo e ao amor a Deus O Amor ao próximo é difuso, abstrato, mas se concretiza e para isso Se centraliza no conceito do humano Concebendo a humanidade Como a espécie a que pertencemos, encontramos em cada criatura Os motivos da afinidade que nos fazem perdoar os seus defeitos e Amá-la como um reflexo de nós mesmos O amor a Deus provem Da ideia inata de Deus no homem, segundo a tese cartesiana, e de Nossa afinidade com esse arquétipo divino que também desejamos Atingir no processo de transcendência Quando a nossa intenção Coincide, na medida relativa possível, com essa idealização Profunda da alma, a lei de adoração se manifesta em plenitude e Amamos a Deus em espírito e verdade Não amamos um ídolo Uma figura humana de Deus, mas a sua essência manifestada na Grandeza e beleza da sua obra, em que nos integramos A função Principal das religiões, se elas não se abastardassem nos caminhos Do mundo, sob a ação da imaturidade humana, seria realmente A de nos religar a Deus, do qual nos desligamos pelo desenvolvimento Da razão, envaidecidos com a nossa capacidade de Julgar Sozinhos e expostos, no mundo, a todos os perigos da Existência, nem mesmo essa situação de insegurança permanente Nos impede de julgar a Deus e excluí-lo da realidade existencial O ateísmo é a rejeição do arquétipo divino que nos humilha, por Termos de adorá-lo Terceira O charco do amor Puro e impuro são categorias da lei de evolução Não obstante As reservas atuais quanto à legitimidade do termo evolução, que se Procura substituir por mudança, bem ao gosto da insegurança do Século A verdade é que a lei de evolução se faz sentir em toda a Natureza Nós mesmos somos uma prova da realidade e constância Da evolução As pesquisas antropológicas não deixam dúvidas A respeito Mas o homem se apega ao seu mundo, num antropocentrismo Vaidoso, e pretende a medida universal das coisas e dos Seres As categorias de puro e impuro referência a duas faixas de Graus da evolução O impuro é o não evoluído, tudo aquilo que Está ainda carregado de elementos primitivos O puro é o evoluído, tudo aquilo que se mostra livre dos elementos genéticos de sua Elaboração O feto ligado à placenta é impuro, a criança livre é Pura Toda a impureza dos elementos heterogêneos necessários à Formação e desenvolvimento do embrião constituem a impureza De que nasceu a pureza de uma estrutura perfeita e refinada Do Charco nasce a flor O charco do amor é o seu lastro genético, o Lamaçal de instintos, desejos e paixões em que mergulham as Raízes do ser impulsionadas pelo tropismo da transcendência Os Homens não podem aviltar o amor, mas se aviltam a si mesmos Descem as condições animais e transformam a palavra amor em Sinônimo de libertinagem e depravação Mas isso tem uma razão De ser e é necessário que a busquemos para poder combatê-la O Campo mais penoso da pesquisa sobre o amor é o dessas regiões Inferiores da geografia do amor, em que o homem se despida Dignidade humana para disputar com os animais, como tocados Pela vara mágica de circe e transformados em porcos, as sensações Da mais baixa animalidade Todos sabemos, pois é problema científico só contestado pela Dogmática religiosa, que os reinos da natureza se desenvolvem Numa sequência ascendente As mesmas energias criadoras que Estruturam o reino mineral se projetam, através de fases intermediárias Definidas, nos reinos vegetal, animal e ominal A criação É um todo orgânico, diversificado na sua estrutura e unificado na Sua inteireza Um reino natural procede do outro e cada um traz Em si mesmo as marcas do anterior A filogênese dos reinos naturais Como a das espécies diferenciadas de cada reino, é hoje Cientificamente conhecida O desenvolvimento da física nuclear Comprovou a intuição dos atomistas gregos quanto à unicidade Fundamental de todas as coisas e todos os seres Sabemos, sem Sombra de dúvidas, que um grão de areia até o esplendor das Constelações, são os átomos e as suas partículas que formam todas As estruturas A mesma lei que rege a formação do corpo humano Rege também a formação dos astros É evidente que o homem Nesse atordoante processo filogenético, não é mais do que um elo Relativamente infinitesimal Mas essa situação inferior do homem Diante da imensidade cósmica, numa avaliação quantitativa, compensa-se No plano qualitativo pela importância de suas potencialidades Como o átomo insignificante encerra em sua estrutura Inframicroscópica um poder colossal, e mais ainda a partícula Atômica de antimatéria, que encerra em sua finitude um poder Praticamente infinito, assim o ser humano, por suas potencialidades Constitui-se num elo de transcendência que pesa de maneira Incalculável na grandeza do cosmos O seu rebaixamento a quem Da animalidade retarda a evolução humana na Terra e propicia-o Desencadeamento das forças negativas residuais em fase de dissolução Na essência hôntica da espécie A própria condição de transição Do reino ominal, ainda ligado aos planos inferiores, favorece O revigoramento dos laços que ainda mantém o reino ominal Ligado ao reino animal O aviltamento do amor precipita a queda De todos os valores do espírito em ascensão O ódio explode no Desvario das mentes afetadas pelas vibrações magnéticas das Sensações grosseiras, a que ainda não podem resistir A ferocidade Humana revela-se mais agressiva e cruel que a das feras, mas Refinada e destruidora, porque a serviço da inteligência em desequilíbrio O engano de Marcosa, em eros e civilização, foi o de A ver tomado as forças genéticas da espécie como as que determinam A evolução humana Pelo contrário, essas forças pertencem A placenta da espécie e determinam apenas a sua multiplicação As forças determinantes da evolução humana pertencem ao espírito Pois o homem é espírito e não carne O horror das atrocidades Nazi fascistas e soviéticas da Segunda Guerra Mundial foi consequência Do predomínio das paixões instintivas no homem, assim como as Consequentes atrocidades norte-americanas com as explosões Atômicas no Japão e o desvario dos bombardeios maciços em Países imputantes como o Vietnã e o Camboja Como acentuou Simone de Beauvoir, tratando das torturas Policiais na França, após a derrota nazista, essa praga brutal e Desumana renasceu com as atrocidades da guerra e propagou-se No mundo O que antes era exceção, tornou-se regra geral O Conceito do humano desvalorizou-se, o homem tornou-se um Objeto como qualquer outro, porque o aviltamento do amor pela Civilização do lucro e do gozo levou à falência total do humanismo Da Renascença O materialismo e o pragmatismo da Era da Máquina, erigidos em doutrinas filosóficas e sociais, justificaram Com os sofismas de um intelectualismo árido, todos os desmandos E todas as atrocidades Foram esses os frutos do charco do amor Em que o mais elevado sentimento humano confundiu-se com as Explosões dos mais baixos resíduos animais da espécie Simone, não obstante o seu existencialismo à espiritual, recusa A designação de espécie para a humanidade, distinguindo Assim o plano da animalidade do plano superior da razão A Humanidade não é uma espécie, é um devir afirma ela Reconhe Ser essa distinção já é um passo na compreensão mais profunda do Fenômeno humano, na expressão de Teilhard de Chardin Mas a humanidade só é um fenômeno excepcional na Terra quando Vista em suas características espirituais No tocante à sua constituição Física, o homem não é mais do que o aprimoramento dos Antropóides É sobretudo a consciência o que distingue o homem Do animal Mais do que a razão e o pensamento criador, a consciência Esse código estranho das leis humanas, em que o impulso De transcendência predomina, é que define o homem Nela estão Inscritas as diretrizes irreversíveis do homem como ser espiritual Destinado a se projetar nas hipóstases da teoria de Plotino, libertando-se Do condicionamento terreno a que todos os demais seres Do planeta encontram-se imantados O fenômeno humano resume-se No prodígio da consciência, cuja estrutura é a mesma em todas As latitudes do globo e em todos os tempos, não obstante as variações Na temporalidade, determinadas pelos avanços e recus do Processo evolutivo Os romanos da decadência do império, como Os europeus da fase nazi-fascista recente e os violadores atuais da Dignidade humana em todo o mundo, nunca puderam modificar a Estrutura da consciência, conseguindo apenas violar as suas leis Sob o impacto de delírios coletivos de megalomania e esterismo É significativo que todas essas violações históricas tenham produzido Hecatombes humanas, esfacelamento de nações e destruição De civilizações, logo mais recuperadas pelo esforço dos sobreviventes Na volta desesperada ao esquema consciencial O desespero e a tensão das fases de recuperação atestam historicamente a Impossibilidade da permanência dos valores e dos anseios humanos Fora do esquema consciencial Rompendo com esse esquema, o homem rompe com a sua Própria natureza, desumaniza-se, cai na barbárie Para o homem De todas as latitudes, lutar contra as leis da consciência é lutar Contra a humanidade A história nos mostra, por outro lado, que a lei fundamental Da consciência é o amor, em torno da qual gravitão, como as Partículas em torno do núcleo do átomo, todas as demais leis da Consciência, a da existência de Deus e sua providência, a da justiça A da fraternidade universal dos homens, a da razão, a da Ordem, a da busca da transcendência Quando os homens violam Essas leis, a sociedade perde a sua dignidade e o Estado se converte No Leviatã de Hobbes Todas as sociedades anticonscienciais Trazem a marca infamante do fratricídio, da traição ao humano Do roubo, da miséria e da depravação em que a mulher é sempre a Vítima sacrificada para aplacar a fome sensorial de Moloch O Aviltamento da mulher pelas civilizações anticonscienciais é o Aviltamento da humanidade em sua própria fonte genética A Negação do amor pelo comércio do sexo, reduzindo-a simples Instrumento de prazer venal à fonte genética, é a negação da Própria dignidade humana Por isso, o Cristo, ao livrar a mulher Adultera da lapidação infamante, limitou-se a tocar a consciência Dos lapidadores hipócritas E por isso também engajou Madalena A cortesã, em seu grupo messiânico e a escolheu para vê-lo em Primeiro lugar após a ressurreição Ele mesmo justificou a razão Dessas atitudes, que escandalizavam a hipocrisia da época, dizendo Simplesmente que ela muito amara O amor dessa mulher a Santificava e ao mesmo tempo condenava os seus acusadores Bastaria isso para mostrar que o amor não depende de regras e Leis sociais Basta ao amor a sua própria força e a sua própria lei Essa lei não depende dos doutores do templo, nem se inscreve Nos códigos da frágil justiça humana, pois está inscrita de maneira Indelével na consciência dos próprios homens A tradição hebraica Sobre Madalena não a apresenta como uma cortesã comum A vida de prazeres e riqueza Shoula Mesh, o último grande escritor Judeu na língua edish, apresenta-a como uma mulher de bom Gosto e rara beleza, dotada de espírito elevado e grande generosidade Especialmente atenciosa para com os pobres e sofredores A Maneira porque o Nazareno sempre a tratou parece confirmar Essa imagem lisonjeira Que enorme distância entre essa atitude De Jesus e os espíritos mesquinhos que tudo condenam em nome Da moral convencional É claro que, numa sociedade de castas, classes ou estamentos Os interesses de linhagem, títulos, privilégios e haveres hereditários Exigem o amor oficializado, embora sempre com largas Concessões ao amor natural, no tocante aos ricos e poderosos Os Códigos familiais são sempre muito exigentes Mas Jesus não Ligava nenhuma importância a isso Anunciou a superação dos Divisionismos religiosos à mulher samaritana, que tivera vários Meridos e era uma enjeitada da Israel orgulhosa e ofereceu-lhe Água viva da sua doutrina Ao invés de condenar o vinho nas Bodas de Cana, preferiu encher com o melhor vinho os cántaros Vazios para manter a alegria dos convivas No charco do amor ele Pescava as pérolas perdidas e ensinava a todos, desde os infelizes Da porta do monturo até os rabinos vestidos de púrpura, a grandeza Sem limites do verdadeiro amor E é em nome dessa singular Moral que as igrejas cristãs negam as vítimas infelizes das exigências Sociais interesseiras, combatendo ferozmente, sem nenhuma Consideração para os deveres da piedade, a simples e Necessária instituição do divórcio para os casais separados Não? Percebem os vigários do Cristo que a falta do divórcio estimula e Aumenta o concubinato, concorrendo para a dissolução da família Que eles pretendem evitar Desde Moisés o divórcio era admitido em Israel, como medida Necessária para a defesa da sociedade E Jesus sancionou essa Medida dentro das condições do tempo A falta do divórcio, particularmente Na legislação dos países pobres, é um dos fatores da Proliferação das uniões ilegais e da prostituição Quantas jovens Infelizes, mal-sucedidas no casamento, são lançadas na chamada Vida mundana pela falta absoluta de amparo legal à situação Mar Jinal em que se debatem O charco do amor cresce na proporção Exata dos obstáculos opostos à legitimação do amor natural Não é Necessário muito tino nem perspicácia especial para se compreender Isso O povo sofre as consequências dessa cegueira dos mandatários Enquanto as altas classes pagam anulações de casamento No Vaticano e gozam das regalias do dinheiro e do prestígio social Nas transações ilícitas dos corpos e almas disponíveis no mercado Humano A luta contra o divórcio, único remédio social para o mal da Separação de casais desajustados, e o celibato forçado do clérigo Católico fazem parte do charco do amor O mito da castidade Como suposta prova de pureza espiritual de padres e freiras, constitui Outro afluente do charco Forçar homens e mulheres, no vigor Da juventude, a essa mutilação contrária às próprias leis de Deus é Simplesmente invadir a área de atribuições da divindade, superpondo Os desígnios do homem aos decretos do Ser Supremo É Sempre que se procede assim, a pretensão humana paga bem caro Pelo seu atrevimento O problema da castidade é exclusivamente pessoal Consta Nos evangelhos que há eunucos feitos pelos homens, eunucos de Nascença e eunucos por amor ao reino dos céus Os artifícios Para forjar eunucos e virgens do último tipo chegaram ao extremo Da crueldade As vestais ramanas, anteriores à virgomania cristã Se violavam o seu voto de castidade antes dos trinta anos eram enterradas Vivas Os suplicios da castidade forçada em nome de Deus Que segundo a Bíblia ordenou aos homens, crescei e multiplicai-vos Constituem capítulos de fogo e dor da história da estupidez Humana que Pitkins tentou escrever, apenas aflorando o assunto E para a qual Richey contribuiu com seu livro O Homem Estúpido E que dizer das consequências psicopáticas dessa luta em glória Dolorosa e suja contra o sexo O misticismo erótico dos que inventos Produziu legiões de monstros ao invés de santos e anjos As Macerações e flagelações, os cílicios aleijantes, as torturas da Carne pelos fanáticos da pureza impossível levaram à loucura Milhares de criaturas que, por uma ejaculação espontânea ou um Suspiro de desejo amoroso sentiram-se nas garas do demônio Condenadas às calderas do inferno Até mesmo um espírito elevado Como Teresa de Ávila perdeu o seu tempo em visões terroríficas Dos suplicios infernais a que seria levada por não conseguir Sufocar os anseios sexuais O misticismo erótico foi a peste espiritual Da Idade Média e continua ainda hoje a fazer as suas vítimas Mística e erotismo formam um terrível complexo de terror Prazer, angústia e culpa, com todas as variações emotivas e desequilíbrios Sensoriais da personalidade psiconeurótica Torna-se Uma espécie de tóxico alucinógeno de um extremo poder de viciação A psiconeurologia ainda tem muito a investigar nessa área Sombria e dolorosa do sofrimento humano, nesse poço de piranhas Famintas do charco do amor O capítulo dos íncubos da Idade Média, demônios que assaltavam Mulheres e homens em seus leitos, para as tentarem sujeitando Suas vítimas ao prazer masoquista do pecado imposto pela Força, escapa hoje, graças às pesquisas espíritas e parapsicológicas Ao campo da interpretação patológica, para inserir-se no Quadro dos fenômenos paranormais Tivemos a oportunidade de Verificar algumas dessas ocorrências assustadoras, uma delas com A esposa de médico eminente, que relutou em aceitar a realidade Do fenômeno Não se tratava evidentemente de manifestações Diabólicas, mas de entidades inferiores, ainda apegadas às suas Viciações terrenas Nem de fatos sobrenaturais, pois as leis desses Fenômenos já estão hoje suficientemente conhecidas Como entendem Dual e Kerrington, são manifestações de mentes desencarnadas Mas como demonstrou Kardec, hoje confirmado pelas Pesquisas do casal Hein, não se trata apenas de ação mental e Sim de manifestação integral de criaturas humanas cujo perispírito O corpo espiritual ainda permanece carregado de elementos Materiais O plasma físico do chamado corpo espiritual da tradição Cristã, ou corpo bioplástico das pesquisas soviéticas recentes Permite ao espírito a sua manifestação física Esses fatos nos revelam o aspecto paranormal do charco do Amor, evidenciando a repercussão dos desvários humanos além Dos limites do nosso mundo sensível Nossa responsabilidade no Campo das sensações é muito maior do que podemos imaginar Nossos pensamentos, desejos e viciações contagiam não apenas os Companheiros da existência terrena, mas também os nossos vizinhos Do mundo espiritual interligado à Terra Muitas criaturas Perturbadas por desequilíbrios sexuais não passam de espíritos Fracos que se deixam influenciar por entidades grosseiras, as quais Lhes transmitem sensações físicas, constatado nas pesquisas psíquicas Do século passado e deste século Não se trata de uma Questão de crença ou descrença, mas de fatos comprovados em Pesquisas científicas, por cientistas emanentes e de todos os grandes Centros universitários do mundo As religiões que continuam encravadas no passado, alimentando o diabo na ignorância Popular Em nome de seus dogmas obsoletos, assumem grande responsabilidade Por sua teimosia nesta hora de profunda renovação Cultural O amor não é mais o tema lírico dos poetas do absinto Nem o caminho do céu coberto de flagelados e siliciados, é Realidade gritante da carne e do espírito, sobre a qual podemos Construir o inferno das sensações destruidoras ou o mundo feliz Do equilíbrio e da paz O charco do amor transbordou, com o aumento numérico e Potencial de seus afluentes de após guerra A sensualidade sem Freios dominou o mundo Romperam-se as comportas da moral Burguesa e a pornografia saiu do fundo lodoso dos açudes para Emporcalhar o mundo através dos meios de comunicação de massa Ao mesmo tempo, os divulgadores da violência, os pregadores Do ódio, da discriminação racial, da toxicomania, da libidinagem Do roubo, do suborno e da mentira conseguiram emporcalhar Moralmente o mundo, já fisicamente poluído e envenenado pela Ambição do dinheiro e do poder Os homens se esqueceram da Morte e não obstante morrem mais do que nunca, aos magotes Esmagados por suas próprias máquinas e maquinações tenebrosas Como a população aumenta violentamente, os que sobrevivem Acham bem que os outros morram para aliviar a carga humana da Terra Essa é a nova forma de amar ao semelhante, desejar que Morram de qualquer maneira para que tenhamos mais espaço num Mundo apertado O amor virou desejo e loucura, retornando ao Marco zero do egocentrismo calculado em bases estatísticas Os Futurólogos, profetas profissionais armados de computadores Eletrônicos, prevêem prosperidade para os ricos e miséria maior Para os pobres, que são o lixo incômodo do mundo Os anticoncepcionais E a cirurgia esterilizadora garantem o gozo eterno e Sem compromissos E enquanto isso as mentes desvairão no Aumento ameaçador dos distúrbios psiconeuróticos Enquanto Ferve o caldeirão da loucura, as grandes potências, siosas de seus Segredos e seu poderio, preparam em silêncio a liquidação atômica Do planeta Adianta pregar o amor a esse mundo enlouquecido Se não Adianta pregar, pois as pregações estão demasiadamente desmoralizadas Adiantará pelo menos exemplificá-lo Se pudermos agir Com amor na maioria das nossas atividades, pensar com amor e Falar com amor, estaremos contribuindo para deter a enchente do Charco Um gesto, um pensamento, uma palavra são partículas Atômicas da ação Mas se essas partículas estiverem carregadas Com o pósitron de antimatéria, terão uma força explosiva capaz de Abalar o mundo Estabeleçamos a nossa afinidade com a vida, o Mundo, os homens Basta nos encará-los com boa vontade O Resto corre por conta da nossa própria natureza Porque somos Amor e se quisermos dar um pouco de nós mesmos aos outros Seremos uma pequena fonte de amor Pequena, mas perene Bem Semos na alegria do viajante exausto que de repente encontra, no Deserto escaldante, um pequenino oásis em que borbulha uma Fonte de água pura e fresca Quarta Amor e convivência Nas relações humanas o despertar do amor é sempre misterioso Nas sociedades patriarcais, em que as jovens casavam segundo A vontade dos pais, sem mesmo conhecer o noivo, desenvolveu-se A ideia de que o amor é fruto da convivência Em algumas Regiões do Oriente, onde ainda hoje a jovem é vendida ao interessado Persiste essa ideia Mas quando analisamos a questão e Pesquisamos as situações reais, somos forçados a concluir que Amor é uma coisa e convivência é outra Da convivência pode Nascer uma forma de amor comodista, em que um se apega ao Outro para salvarem-se ambos da solidão Mas o amor, com inicial Maiúscula, esse amor que é a chama e poesia, encanto e sonho Plenitude, o preenchimento do vazio de que falou Sócrates, esse Amor não nasce da convivência Basta lembrar que a convivência No amor traz o fastio, estabelecendo uma espécie de tolerância Recíproca que não raro se desgasta na rotina O verdadeiro amor Não se desgasta nunca, é a chama de vesta que jamais se apaga Sob a vigilância constante das vestais silenciosas São poucos os Casais que desfrutam dessa felicidade, mas existem São os raros Casos da bem-sucedida busca do outro Esse amor não precisa de Estímulos artificiais, de freios que impeçam a separação da parelha As vestais silenciosas que velam pela chama são os fios invisíveis De uma afinidade que vem dos tempos Balzac teceu um Poema encantador desse amor em sua novela espírita, onde essa Personagem estranha era uma fusão dos amantes numa só encarnação Uma ficção sugerida pela antiga lenda das almas gêmeas Ainda hoje admitida em certos círculos espiritualistas Deus não Cria almas aos pares Elas brotam do chão, como as flores, na misteriosa dialética da natureza, e a afinidade que as une vem de Longo desenvolvimento nas vidas sucessivas, não raro com penosos Intervalos de desencontro, nos quais a solidão de ambas é Marcada pela aspiração do possível reencontro A fusão de duas Almas numa só é um mito que simboliza a afinidade perfeita, pois Cada alma é um ser que se destina à universalidade do amor e Não ao exclusivismo a dois O amor à primeira vista é como o súbito encontro de cargas Elétricas negativas e positivas que produzem o raio Esse amor Explode como a centelha etérica e tanto pode iluminar a escuridão De uma vida como destruir as existências atingidas São numerosos Esses casos Um jovem está noivo e ansioso por casar-se com A sua eleita Súbito, encontrar-se com outra jovem e o amor de Ambos explode com violência Suas vidas iluminam-se a esse Clarão, mas ao seu redor o espanto e o sofrimento esmagam outras Vidas Não há culpados nesse caso, o que se deu foi um fenômeno Natural, produzido pela acumulação de energias psicoafetivas ao Longo do tempo A convivência vem depois, na rotina disciplinadora Que transformará o ímpeto inicial na harmoniosa serenidade Da afeição duradoura, permanente e invariável Poderão surgir Dificuldades entre eles, e certamente surgirão, mas todas serão Vencidas pela força tranquila do amor Se isso não se der, o amor A primeira vista foi o chamado a um ensaio para futuro reencontro Nas vidas sucessivas De qualquer maneira, a prova experimental Valeu e fará que ambos se aprimorem para o ajuste necessário no Futuro Um sofrerá pelo outro e o sofrimento quebrará as arestas Ainda existentes, preparando o amanhã Os casamentos por interesse são maioria Os fatores econômicos Financeiros, políticos e sociais não são os únicos que os Determinam Há também interesses de acomodação, a necessidade De organizar a vida, o desejo de casar da jovem que se julga envelhecer O sonho de constituir um lar e ter filhos, a impossibilidade De encontrar o outro ideal, as conveniências provenientes de Relações familiares tradicionais e assim por diante Há também Interesses sectários, ideológicos, profissionais e outros vários Os Interesses mais perigosos provem do fetichismo São as mais Variadas e sutis as manifestações fetichistas Há os que se extasião Diante de cabelos abandantes e belos, os que sentem atração Pelo olhar, não propriamente os olhos, mas a expressão do olhar Os que são fascinados pelos braços, por outros detalhes do corpo Pela maneira de falar, pela voz, pelos gestos, pelas mãos e assim Por diante Há também o fetichismo intelectual, pela inteligência Pela capacidade literária ou artística Há o fetichismo do sorriso Como o de Mona Lisa, o da expressão corporal que exerce uma Atração sutil e profunda de magia difusa, por isso mesmo atordoante Pois o fetiche não se define, não se concretiza O perigo Desse interesse está na natureza emocional do fetiche, que geralmente Se confunde com o amor, chegando a produzir paixões Violentas Acontece que o objeto do fetiche é sempre instável Efêmero Com os anos, o fetiche se modifica, a pessoa supostamente Amada deixa de ser o que era e o enfeitiçado ou a enfeitiçada Cai na desilusão O personagem clássico Don Juan é um fetichista Sincrético, atraído por diversos fetiches, o que o faz incontentável E volúvel É o colibrido amor, que voa sem cessar de Uma flor para outra É inútil condená-lo, acusá-lo, repreendê-lo O Fetichismo é uma tendência da personalidade, pertencente à estrutura Afetiva da pessoa Daí a injustiça dos crimes passionais por Motivo de volubilidade O fetichismo tem seus graus, pode ser Tímido e esquivo, moderado e controlável, exaltado e irrefriável O que se tem a fazer é evitar o fetichista ou desfazer-se dele ou Dela quando a tendência se agrava Trata-se de um desequilíbrio Da afetividade, concentralização ou descentralização da percepção Estética No caso Dom Joanesco, temos uma pulverização da Estesia, com diversificadas concentrações em objetos vários, as Vezes mais tensa neste ou naquele objeto O fetichista não percebe Isso, não sabe por que motivo, de um momento para outro, o seu Interesse desviou-se fortemente desta para aquela pessoa A Concentração estésica nos fetiches é muitas vezes tão absorvente Que o fetichista nunca chega à relação sexual Contenta-se em Pegar, acariciar os cabelos, roubar das mulheres porções de cabelo Que passa a guardar como coisa sagrada, objeto de verdadeira Adoração Kardec relata um caso de fetichismo pelas mãos Ocorrido na França, em que um velho operário, que morreu com Bolsa amarrada no peito, por baixo da camisa, trazia ali, por Muitos anos, o esqueleto da mão de sua mulher, a muito falecida As palavras fetiche e fetichismo, francesas, foram derivadas do Português, feitiço, nome dado pelos portugueses aos ídolos Mágicos dos negros do Senegal Não podemos usar a nossa Palavra feitiço, nestes casos, porque fetiche adquiriu um sentido Mais amplo e tornou-se um termo técnico universal Mas podemos Usar enfeitiçado, feitiçaria, etc., que correspondem perfeitamente A amplitude do sentido de fetiche O feitiço de amor é bem conhecido Constitui-se de práticas Que correspondem aos filtros de amor da antiguidade Nas práticas Do sincretismo religioso afro-brasileiro macomba, umbanda Quimbanda, candomblé, etc. O feitiço é usado para Supostamente, prender uma pessoa à outra, forçar ou impedir Casamentos, desmanchar namoros e noivados e separar casais Claro que essas práticas não passam de resíduos da magia selvagem Que deu origem às religiões primitivas Práticas indígenas Como a porace, também subsistem no folclore brasileiro Essas Práticas derivam do animismo do homem primitivo, que dava vida E poder às coisas, como as crianças, nas manifestações do animismo Infantil, dão vida aos bonecos e brinquedos com figuras de Animais A clientela dos feiticeiros se constitui em geral de pessoas Marcadas por tendências fetichistas Essas tendências revelam Infantilismo psicoafetivo conjugado com os distúrbios da afetividade Já referidos As práticas anímicas do feitiço envolvem os Despachos, evocações rituais de espíritos das selvas que, a troco De oferendas várias depositadas em esquinos e encruzilhadas, se Comprometem a executar os trabalhos encomendados Não se Deve dar importância a essas ameaças, que entidades benéficas Podem impedir e desfazer com facilidade Se ajudarmos o feiticeiro Com a nossa crendice e mostrarmos temor do pretenso poder Dos seus despachados, abriremos a eles as portas da nossa fortaleza Interior e poderemos sofrer algumas perturbações passageiras Não incluímos estes casos no capítulo sobre o charco do Amor porque não se trata de aviltamento da afetividade com Intenções inferiores, mas de sobrevivências naturais do primitivismo Dos tempos em que o homem ainda não dispunha de recursos Para romper o estado de indiferenciação psíquica e domínio Das forças biológicas em que se encontrava, fascinado por uma Realidade confusa e absorvente, em que a mente se desenvolvia no Plano de uma simbólica genética Os impulsos vitais o levavam a Decifrar a força, jungido às exigências da sobrevivência, os enigmas Das relações entre ele e o mundo, bem como das coisas e dos Seres entre si Compreende-se também que essa situação se prolongue Em plena civilização, pois esta ainda não prescinde das Energias vitais que constituem o combustível da ascensão humana A racionalidade consciente A própria incapacidade do homem atual para se libertar da Herança mágica e ritual das civilizações primitivas, do convencionalismo Social, das medidas disciplinadoras que o acorrentam a Processos arcaicos de massificação, a uma visão estreita e brutal Da moralidade, não nos permite encarar com otimismo o aparente Esplendor do nosso estágio evolutivo Predominam na espécie Humana, nesta antivéspera da era cósmica, mesmo nas faixas Culturais pretensamente mais elevadas, os preconceitos e as idiosincrasias Grupais das iras primitivas Toda a complexidade das Estruturas sociais do presente se conforma nos esquemas arcaicos De civilizações superadas As lutas pela liberdade chegam à pare Ser utópicas diante da pressão esmagadora das instituições vigentes Que fecham brutalmente as perspectivas de um futuro próximo O aumento assustador dos conflitos na atualidade mundial, a Irracionalidade das medidas tomadas para impedir as modificações Necessárias das estruturas sociais e a irracionalidade das Reações das forças renovadoras provam que a inteligência humana Continua amarrada aos tracos da escravatura, aos pelourinhos do Passado recente, que serviam de medida para a elevação de uma Povoação à categoria de vila, a piedade das fogueiras inquisitoriais As sagrações de cavaleiros para a condição serviu de obediência Cega e permanente aos senhores feudais Todas essas formas De aviltamento do homem, para o seu engajamento a formas institucionais Humanas ou divinas continuam soberanas em nosso Tempo, nos processos de massificação espartana que asfixiam as Aspirações de liberdade e dignidade do individualismo ateniense A sedimentação social desses processos arcaicos mantém-se Graças aos princípios pragmáticos de uma visão utilitária da organização Social-discriminativa, em que o homem não é considerado Como a criatura de Deus, consciente de sua dignidade espiritual Mas como simples elemento da estrutura econômico-financeira O amor ao próximo é praticado através dos cálculos de lucros empresariais Com a justificativa filosófica de que o aumento desses Lucros trará o bem-estar geral Diante desse panorama compreende-se a impossibilidade de Uma concepção do amor aproximadamente válida Num mundo Que todos rastejam, escreveu Engenheiros, ninguém pode andar em Pé O mercado do sexo faz parte integrante do mercado geral das Trocas A teoria do amor-convivência enquadra-se admiravelmente Na sistemática dos interesses imediatistas A própria rebelião da Juventude acaba se asfixiando, por si mesma, na promiscuidade Sexual e no gosto pela pornografia, uma das poucas atitudes rebeldes Que não provoca repressões violentas e desumanas, permitindo A juventude uma válvula para o impulso vital de reelabora São da experiência, da teoria de John Dewey Estamos, assim, no Melhor dos mundo, como diria o Dr. Pangloss, e muitos dos seus Discípulos proclamam isso de maneira festiva Os meios anticoncepcionais Adotados oficialmente em numerosas nações, e usados Livremente em todas, liberta os jovens do peso das responsabilidades Familiais Chega-se ao extremo de condenar as classes pobres Como criminosas por continuarem prolíferas O casal miserável Não tem o direito de aumentar a miséria do mundo São casais Irresponsáveis, inconscientes de suas próprias limitações Quem Ganha apenas o suficiente para sustentar-se deve ser privado do Direito de ter filhos Quanto mais se cortarem os excessivos direitos Da gentalha, mais se refrear ao aumento populacional, pois as Classes abonadas, e mesmo a classe média, já compreenderão que Só servem para atrapalhar e criar problemas Além do mais, como já demonstrou Pitgrilly, os filhos deformam O ventre, atentando contra a estética da raça Com os Estetas chegaram à conclusão de que o sentimento estético é inteiramente Desinteressado, só tem por finalidade o prazer do belo, é Um crime permitir-se que a sensibilidade humana seja afetada por Um mundo de mulheres barrigudas Ao amor materno oferece-se A opção generosa do amor à beleza e à elegância Não estamos Fazendo jogo de palavras ou apelando para a ironia A realidade Do mundo é essa Basta examinar atentamente o panorama mundial Para se comprovar o que estamos afirmando Mas, apesar disso O aumento demográfico não foi e nem será freado Porque o amor Não é conveniência nem lei de equilíbrio, atração dos seres e Expansão da convivência, é a força estruturadora do mundo, a Vida A solidão do ser, que gera a busca do outro, clama no desencontro Das afinidades e supera, nos seus impulsos irrefriáveis As barreiras anticoncepcionais, tanto físicas como mentais Os Pregoeiros da esterilização estatal, ou pelo menos coletiva, temem A sua própria esterilidade e acabam fazendo o contrário do que Pregam Se as classes ricas se esterilizarem, as classes pobres Dominarão o futuro A miséria tomará conta do mundo e não Haverá classes privilegiadas para formularem teorias refinadas Sobre a necessária preservação da estética e da elegância O problema da estética é de importância essencial na evolução Como já vimos Mas a estética não é preferencial, é situacional Para cada situação humana ou temporal existe uma forma Estética adequada A estética arquitetural de Brasília, por exemplo É inadequada a posição geográfica e as condições climáticas Da cidade O emprego exagerado do vidro na arquitetura das zonas Tropicais é um contrassenso Nas situações etárias do homem os Princípios estéticos variam necessariamente Nas situações biomorfológicas Da mulher ocorre o mesmo No complexo das exigências Vitais da espécie há predominâncias naturais de certas Situações Na gravidez predominam os fatores da procriação A Elegância feminina tem de ceder lugar, na medida do necessário, a Beleza austera da maternidade O belo, mas pelas formas exteriores Do corpo e da postura, refugia-se no mistério das entranhas Onde floresce o futuro O sorriso de Mona Lisa não toca a sensibilidade Estética dos jovens, mas emociona os adultos As madunas De Rafael não tem o encanto erótico da fornarina, mas a beleza Outonal da maternidade na doação espiritual do ser à pobreza Material do mundo A compreensão da natureza situacional da estética explica as Adaptações do processo da convivência amorosa No relacionamento Permanente do casal ligado por interesses vários à rotina Age como um corrosivo, mas pode ser compensada pelo socorro Das situações favoráveis à percepção estésica de situações emocionais Que revelam a beleza oculta necessária ao florescimento Do amor Essas situações salvadoras multiplicam-se nas exigências Afetivas de uma convivência prolongada, em que os frutos da Ternura, da bondade, da abnegação despertam afinidades insuspeitadas Os casais sem filhos não estão privados dessas oportunida Diz, quando o estágio evolutivo de um deles ou de ambos os leva A considerar os valores afetivos como ligados à estesia num sentido Endógeno, o que lhes permite a percepção estésica além da Superficialidade formal A condição humana tem o seu centro de gravidade no eu Quando o eu não permanece fechado em si mesmo, no egocentrismo Infantil, as suas potencialidades se desenvolvem na direção Do outro, abrindo as perspectivas ao altruísmo A ausência do Outro jamais encontrado ou apenas entrevisto e logo perdido será Compensada, embora não totalmente, pela presença de um outro Que abrandará as ansiedades da busca As criaturas irremediavelmente Solitárias, que jamais conseguiram substituir o outro, são Misantropos marcados por uma introversão de busca Podemos Lembrar a teoria psicanalítica da introjeção Parecem haver introjetado A imagem sonhada do outro, que só procuram em si mesmos Condenaram-se ao isolamento do em si e não conseguem Revogar essa condenação Mas podem encontrar saída nas derivações Da atividade prática, especialmente se dotados de vocação Estética V As metades biológicas O problema das diferenciações sexuais foi resolvido pelo homem Na selva, em detrimento da mulher Uma solução pela força Daí as designações de sexo fraco e sexo forte, primeiro e segundo Sexo O fato de o mito bíblico colocar Adão em primazia no ato Da criação, fazendo a mulher sair de uma costela do homem Sancionou na religião hebraica a primazia e a supremacia do Homem O apóstolo Paulo, homem esclarecido e de inteligência Penetrante, não conseguiu escapar desse condicionamento e deu à Mulher uma condição de absoluta subserviência em relação ao seu Senhor Fora do cristianismo a situação não foi diferente Ainda No século passado uma das mais fortes personalidades espirituais Da Índia, Ramakrishna, foi considerado com desdém por haver Sido orientado por uma mulher E se o mesmo não aconteceu a Krishnamurti, educado por Annie Besant, isso se deve ao fato de Sua revolta contra a mestra, proclamando de maneira espetacular a Sua independência Já não admira o caso de Mary Bacherhead Nos Estados Unidos, fundadora da ciência cristã, que logo se Impôs como condutora de homens e mulheres No clima bíblico Da grande nação do norte a tradição das mulheres dalílicas, capazes De cortar a cabeleira mágica de Sansão, derrotou facilmente a Ilusão do sexo fraco Segundo a teoria de Margaret Mead, podemos Dizer que os bebês valentões e beberrões do estranho mundo Norte-americano, místicos e pistoleiros ao mesmo tempo, sentiram-se Amparados pela mulher divina que negava a doença e a Morte em nome de um Cristo Medinusa, suficientemente esquizofrênico Para garantir a imortalidade à espécie O mito do matriarcado poderia tomar consistência com as teorias De Ed nos Estados Unidos, onde as mulheres consegui Rã, graças à psicologia do êxodo, imigração forçada por motivos Religiosos, que igualou homens e mulheres no trabalho intensivo De adaptação à nova terra Nessa psicologia, o sentimento de Orfandade parece haver provocado no homem norte-americano o Complexo de Édipo, que se traduz na condescendência para com a Mulher e na violência brutal contra o homem Resultaria daí o Aspecto matriarcal da nova civilização Na realidade histórica, o Matriarcado não passa de um resíduo das sociedades primitivas Em que os homens descarregavam nos ombros frágeis da mulher a Responsabilidade pela família, enquanto enfrentavam as guerras Ou entregavam-se à caça e à pesca Uma espécie de engodo, no Qual a mulher se considerava dominadora dos indomavês espertalhões Que lutavam ou se divertiam à distância Na própria tese de Margaret Mead, o modelo selvagem de matriarcado que ela apresenta Não foge à forma de transferência de encargos penosos Quando nos distanciamos desse problema, o suficiente para Escapar ao seu campo magnético, o que nos espanta é a maneira Ambivalente com que o homem, em todos os tempos, tratou e trata A mulher Tem-se a impressão de duas espécies diferentes de seres Humanos que procuram assimilar-se e entender-se inutilmente Através dos séculos Ao mesmo tempo em que exalta a mulher Que a reverência, a ama e deseja, também a humilha, despreza Maltrata e mata A superioridade masculina decorre da maior Força física do homem e do seu maior desembaraço no tocante aos Problemas genéticos Fora dessas condições naturais, todas as Demais vantagens decorrem das situações criadas na vida social Para honrar e defender a mulher, o homem a submeteu a todas as Pressões e proibições de participação nas atividades comuns da Existência Não obstante, teve de reconhecê-la como mãe, esposa Filha, companheira necessária e fonte dos seus estímulos e inspirações Assim, a ambivalência se explica pelas próprias exigências De uma forma de relação profunda e vital, em que o amor e o Ciúme se alternam com o ódio e o desprezo A mulher é senhora No amor e escrava no ódio É tirana no ciúme e vítima no desprezo É a guardiã da honra e a causa da desonra Ao homem tudo É lícito, embora nem tudo lhe convenha, como advertiu o apóstolo Paulo, mas a mulher só é lícito o que convém ao homem Estranha Forma de amor que se desenrolou nos séculos e milênios de Tragédias passionais, aviltando a espécie As raízes dessa situação estão na dialética de vivência e existência Que se resolve na síntese do humano E esta síntese, que Avança para a síntese maior do espírito, realizar-se no plano biológico Nas duas metades que constituem o ser humano completo As metades humanas homem e mulher são individuais e independentes Em sua essência existencial, o que vale dizer enquanto Espíritos Mas no plano biológico e portanto vital, são interdependentes A unidade da espécie é biopsíquica, nela se juntam o ser Corporal e o ser espiritual O corpo não é apenas um agregado Material dirigido pelo espírito Ele se constitui da massa genésica Do planeta, dos elementos que vêm das entranhas da Terra, elaborados Através dos reinos sucessivos e hipostásicos da natureza, até Atingir o aprimoramento da carne humana, capaz de germinar Florir, frutificar e morrer, como os vegetais e os animais, e principalmente Capaz de refinar-se em camadas sutis como a do córtex Cerebral e as fibras sensíveis dos nervos, para ajustar-se aos impulsos Dos mecanismos sutis do espírito Nessa duplicidade e reciprocidade de interações complexíssimas geralmente confundimos Como advertiu Descartes, o corpo com a alma E por isso Acreditamos que a morte do corpo é o fim, o aniquilamento total Do ser E por isso confundimos o amor com o desejo, o êxtase Espiritual do amor com as sensações eróticas do gozo Nessa Confusão o homem e a mulher se consideram mutuamente como Objetos de desejo O amor se reduz à atração dos sexos, a uma Necessidade comum da vida, sem maiores consequências no destino Individual e coletivo Ante essa concepção prevalece o conceito De objeto, que dá ao homem, como mais forte, o direito de Subjugar a mulher e transformá-la em sua posse, propriedade Privada e sem vontade própria De sua parte, a mulher ri da Mesma maneira, envolvendo o seu homem, propriedade particular E exclusiva, nas suas exigências e nos seus caprichos Forma-se Assim o conflito vital em que as metades biológicas da espécie Não geram apenas vida e amor, mas sobretudo guerras e destruições A família se constitui sobre esses fundamentos, estruturando-se Em princípios orientados pelo instinto de conservação, que Oprime a cada um de seus membros e a todos, gerando as situações Abusivas que conduziram Grécia e Roma à autodestruição A invasão dos bárbaros foi o socorro providencial das forças vitais Intactas e explosivas nas raças primitivas, para evitar a destruição Total da espécie humana e de suas conquistas materiais e espirituais Não é de espantar que as reivindicações do feminismo sejam Praticamente masculinizantes A mulher e o homem são metades De uma unidade a que chamamos ser humano Se o homem é de Constituição física mais forte, a mulher é mais forte no tocante a Constituição orgânica Cabe-lhe a maior parte no processo genético Seu organismo suporta muito maior dispêndio de energias na Função reprodutora Por isso está mais apto que o organismo do Homem a recuperar-se, reconstituir-se, suportar revezes e dores Orgânicas O poder de equilíbrio da natureza revela-se de maneira Significativa nessa distribuição de funções, aptidões e disposição Das metades biológicas E ambas exercem sua influência sobre o Desenvolvimento e a formação humana dos filhos, garantindo o Equilíbrio da espécie nas gerações sucessivas Se o homem e a Mulher compreendessem bem os seus papéis respectivos no organismo Familiar, a evolução humana se aceleraria de maneira segura Os efeitos da convivência no despertar e na sustentação do Amor tornam-se mais importante no lar prolífero do que nos lores Sem filhos A pressão familiar sobre os indivíduos no lar se abrandaria Na medida em que o amor e a compreensão fossem substitu Indo o autoritarismo controlador Isso é demonstrado por experiências De comportamento nas pesquisas psicológicas e pelas Investigações sobre a natureza da educação De Rousseau aos Nossos dias a evolução pedagógica, embora ainda arcando ao peso Das heranças milenares de um autoritarismo asfixiante, vem revelando A importância das novas técnicas educativas baseadas no Respeito às condições de liberdade, auto-iniciativa e criatividade Dos educandos Mas é necessário não esquecermos que a educação Começa sempre no lar e seu desenvolvimento escolar depende Das aquisições realizadas no plano familiar A educação é um ato De amor, como sustentam hoje os grandes pedagogos Os pais e os Mestres não são domesticadores de animais selvagens, mas condutores Do desenvolvimento de consciências que vão operar no Futuro O profissionalismo educacional da nossa civilização transformou A maioria dos mestres em funcionários frios que não se Preocupam com o educando, mas com os esquemas técnicos e os Problemas disciplinares e administrativos As novas gerações se Rebelam contra o pragmatismo aviltante e a consequência dessa Rebeldia gera crises escolares e crises futuras no plano social Onde falta a luz da consciência esclarecida e o poder do amor no Coração abnegado a educação fenece e se abastarda O móvel natural das atitudes e das ações humanas é o amor Mas quando esse móvel é substituído pelos interesses imediatistas O comportamento humano se deteriora, regido pelos vetores do Egoísmo Se o mundo atual se mostra desumano e egoísta é porque Faltou, na educação das gerações angustiadas a que pertencemos A seiva do amor A brutalidade do nosso século é consequência Das opressões exercidas em nome de interesses particulares ou De castas e grupos privilegiados nos séculos anteriores As pressões Hoje exercidas sobre os estudantes adolescentes, de maneira Brutal e até mesmo assassina, em todo o mundo, para impedi-los De lutar pelos ideais que consideram justos e dignos, só podem Levar-nos a situações ainda mais desastradas em futuro próximo Os adolescentes obedecem ao impulso natural de reelaboração da Experiência das gerações passadas Seus sonhos se desenvolvem Nos rumos da utopia, que, segundo demonstrou Man Ray, são os Prenúncios de realidades futuras Imped-los de participar das Experiências necessárias, com a liberdade indispensável, para Poderem testar as suas aspirações no confronto das lutas presentes É simplesmente estrangular o futuro nas garas do temor, da Covardia, da mentira e da hipocrisia em que se tornarão experientes Tentando salvar o presente conflitivo e sombrio, com medidas Repressuras e constrangedoras, produzimos por antecipação Naufrágio do futuro O casal humano é cioso de sua liberdade Porque a liberdade É o clima da dignidade e da responsabilidade Mas se naturalmente Se apavora ante as medidas brutais da sociedade contra seus Filhos, acaba endossando essas medidas e submetendo os filhos às Pressões que os educarão ao reverso da verdade e da espontaneidade Deseducando-os na prática da simulação e, portanto, da Mentira e da hipocrisia O sentimento de solidariedade humana Que brota da fonte natural do amor, é esmagado pelo clima de Tensão do nosso tempo Se um ideal generoso se apoia em princípios Negativos, que geram ou podem gerar situações desastrosas Reprimi-los com medidas desumanas é provar aos que o exposam a Validade desse ideal Quem lide de maneira insensata revela Fraqueza e temor Os jovens de hoje não são menos de narussos do Que os do passado O dever dos homens amadurecidos é o de Proteger as gerações imaturas, levando-as com amor, pelo chamado Da consciência, a maturação do que necessitam Estamos ainda Muito carregados de heranças animais e provocar essas heranças Nas novas gerações é desencadear processos de desequilíbrio na Vida social Engenheiros demonstrou que a simulação na luta pela Vida pode transformar gerações inteiras em multidões de farsantes Se desejamos um mundo melhor temos de examinar as reivindicações Dos jovens e corrigi-las nos seus desvios por modos Persuasivos e esclarecedores Educar é orientar com amor e paciência Ensinar com exemplos de tolerância e compreensão A Natureza humana é avessa aos constrangimentos brutais e a eles Read de várias maneiras A mais perigosa é justamente a que Provoca o despertar do instinto de simulação O homem é geralmente tão orgulhoso que não gosta de se Considerar como metade de uma unidade biológica, segundo o Conceito exposto, tendo de dividir sua importância com a mulher Um médico extremamente vaidoso discutia esse problema com Dois amigos, quando um deles lhe perguntou Você é capaz de Reproduzir-se a si mesmo, sem auxílio da mulher? Ele respondeu Que a ciência está a caminho da reprodução da espécie em laboratório Disse isso com ênfase e despediu-se a seguir, com modos Bruscos Os amigos comentaram, é tão vaidoso que, se pudesse Se engravidaria para mostrar que não precisa de mulher Não se Trata de uma anedota, mas de um fato real que presenciamos Nem Todos os homens pensam assim, mas quase todos, com raras exceções Que confirmam a regra, consideram a mulher como inferior Ao homem A milenar tradição da superioridade masculina não Será desfeita com facilidade Mas o homem pagará caro pela sua Vaidade e arrogância Enquanto não se estabelecer um tipo mais Humano e racional de relações entre as metades biológicas, o Mundo não se ajustará aos princípios evangélicos e os conflitos de Toda ordem continuarão envenenando a terra, não por castigo Divino, mas por força da lei natural de harmonia, que nasce do Amor Se homem e mulher não se amarem com pureza e verdade Superando os condicionamentos do passado, as gerações futuras Não serão melhores A efusão de amor legítimo e profundo nos Lores é condição essencial para o avanço da civilização em termos De humanização Pouco importa se o lar é de pobres ou de ricos, o Que importa é o amor A juventude atual rompe com os tabus da Hipocrisia milenar e busca novas formas para uniões sinceras Fundadas exclusivamente no amor recíproco Esse é um dos sinais Dos tempos que assustam os conservadores mas Prenunciam novas aberturas para as formas do relacionamento amoroso Um casal que realmente se ama não apenas um lar com alguns filhos Pode criar um mundo novo Muitos erros já cometeu e cometerá a juventude atual nessa busca, mas podemos Estar certos de que a culpa não é só dos jovens, é principalmente dos velhos que nos Deixaram a herança da hipocrisia formalista de um longo e doloroso Passado de desajustes e crimes em nome do amor As metades Biológicas assim definidas por sua função criadora não são Apenas biológicas, mas também e sobretudo espirituais Ensinou Jesus que o Espírito sapra onde quer e ninguém sabe de onde ele Vem nem para onde vai Duas metades que se encontram e sentem A atração mútua, sensorial e afetiva, descobrem sua afinidade e Isso as empolga Se a afinidade for apenas superficial e, portanto Sensorial, logo se disfará Mas se tiver raízes profundas na afetividade Continuará a crescer com o tempo Sartre e Simone de Bovoar fizeram essa experiência na mocidade Ligaram-se Condicionalmente, admitindo até mesmo a liberdade completa Para ambos O barco da União não navegou apenas em águas Mansas Vários incidentes hemorussos ocasionaram transtornos em Tempos aflitivos Mas todos os acidentes passaram e eles chegaram Avelhice unidos como no princípio A afinidade era real e Cresceu com o tempo Hoje, Sartre está velho e cego E Simone pôs os seus olhos a Serviço do companheiro, para que ele não deixe de atualizar-se Quanto às novidades culturais do século Ambos são ateus e materialistas Mas obedecem muito mais aos preceitos cristãos do que A maioria dos casais religiosos que não escolheram o amor para Fundamento único de sua união Quando Sartre e Simone visitaram O Brasil e ele proferiu uma conferência filosófica na faculdade De filosofia, ciências e letras de Araraquara, o vigário local Fez distribuir folhetos na cidade acusando-os de vida imoral O Piedoso vigário perdeu excelente oportunidade de explicar ao Rebanho que o amor independe dos formalismos sociais, pois tem Suas raízes nas leis de Deus inscritas na consciência e no coração Dos homens Adão e Eva, segundo a alegoria bíblica, viviam no Jardim do Éden e nunca submeteram a sua união espontânea a Formalidades sociais, mas formaram a primeira sociedade hebraica Para povoar o mundo a mando de Deus Expulsos do Éden, não? Foram procurar assistência formal no país de Nad, onde seu filho Caim se casou e constituiu família Continuaram a viver como Corpos e almas afins, ganhando o seu sustento com o suor do Rosto A condenação que Deus lhes impôs foi enfrentar as experiências Do mundo para continuarem a desenvolver as suas potencialidades Humanas Nem mesmo o Deus Javé dos judeus, irascível E guerreiro, quis puni-los com o rigor daqueles tempos, porque Eles se amavam Sexta Amor e sexualidade Tanto no fetichismo, quanto nos desvios sexuais de homens e Mulheres, torna-se evidente a variedade de objetos nas manifestações Do amor Essa é uma das provas da universalidade do amor Que podemos considerar como uma forma de energia cósmica Ainda não pesquisada e conhecida pelas ciências A tese de João Evangelista, Deus é amor, faz-nos lembrar esta expressão do Apóstolo Paulo, em Deus vivemos e nele nos movemos Preocupados Com o amor humano, psicólogos e filósofos até hoje se Interessaram quase exclusivamente com essa forma lírica e dramática Do amor entre duas criaturas Mas tanto na filosofia grega Quanto nas chamadas filosofias orientais, houve sempre Grande preocupação do amor como um elemento da natureza que Impregna todas as coisas e todos os seres No ocidente, o domínio Das teologias, que se apossaram da inspiração grega para tratar Do amor em sentido divino, parece haver impedido os grandes Pensadores de se aprofundarem no assunto As teologias, seguindo O exemplo de Tertuliano, se apossaram do amor por direito de O zucapião Era sempre arriscado mexer nessa questão O renascimento Por sua própria tendência, com O que essa tower é percebida? Petra me árdua Oρείio Onde eu vejo Ops 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 Obrigado.